Olha, quando eu falo que o brasileiro não tem um dia de paz, vocês acham que eu sou exagerado, né? Porque a gente vai agora, direto para Campo Grande novamente, e agora conversar com a Rosana. A Rosana é a nossa especialista em economia, ela está o tempo todo pesquisando, observando, monitorando o mercado nacional e internacional e como isso influencia ou impacta na sua vida, na minha vida, na vida dela também. E é o que tudo indica, quando eu falo que o brasileiro não tem um dia de paz, é que agora o negócio extrapolou todos os limites. Ah não, agora o bicho vai pegar, porque é o que tudo indica, né minha querida Rosana? Bom dia primeiramente, né? Bem-vindo ao TVC agora. Bom dia, Rui, tudo bem? Depois do frango, depois da carne, depois do ovo, depois da gasolina, depois do álcool, depois da energia elétrica, agora a cerveja vai aumentar também? Vem, vem aí a alta da cerveja, Rui, a partir de amanhã. A Ambev, que detém mais de 200 marcas praticamente de cerveja no país, já anunciou que faz 10% em média nos preços das principais cervejas aí que ela comercializa. Mas a estimativa dos nossos apresentantes aqui de Mato Grosso do Sul é que por conta dessa alta, aqui pode chegar até 20% de aumento, Rui. Num período bem complicado, em que os bares e restaurantes estão retomando com todos os seus negócios e agora vem essa notícia aí não muito positiva, né, Rui? O pessoal que está em casa agora já está deixando de fazer o churrasquinho há bastante tempo por causa do preço da carne, né? Agora, pelo jeito, vai acabar de vez, é a pá de cal, porque com o aumento da cerveja aí ficou praticamente impossível fazer o churrasquinho no final de semana, né? Então, o jeito vai ser você fazer um estoquezinho hoje aí, porque amanhã muda o preço. Mas, assim, a gente sabe que tem algumas outras marcas que não são da Ambev, mas aí eu estou fazendo um levantamento para saber se também vai ter o reajuste. Por enquanto, somente a Ambev que fez essa colocação. Mas são as principais cervejas que a gente sabe que o pessoal tem preferência aí, né? E está difícil, Rui, porque o churrasco, né, a carne já estava vindo em grande elevação e agora sêmio e vegano, hein, Rui? Olha, está aí um bom momento, então, para pensar nessa possibilidade. Ai, meu Deus do céu, nada contra, nada contra os vegetarianos, veganos, mas eu sou carnívoro, mulher, não sei se eu consigo. Então, eu também sou muito carnívora, mas a gente vai ter que optar, né? Porque o bolso, né, ou o gosto. Ô, Rosana, obrigado, viu, pela sua participação. A notícia, obviamente, não é das mais alegres, mas tem que ser dita até para o povo em casa poder se programar. Muito obrigado, um forte abraço, viu? Bom, vamos lá.